O que você desperta nessa pessoa? Para cá, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir o que você desperta nessa pessoa, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado por vocês participarem do nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Bom, quero lembrar vocês também da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? É... Bom, o nosso tema é o que você desperta nele ou nela. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos dar início à nossa tiragem, tá pessoal? Número 1, os Exus. Número 2, Pai Ogum. São para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3, Oxóssi. Opção 4, Xangô. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, faça a sua escolha, mentaliza. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção dos Exus, para quem escolheu os Exus. O que você desperta nessa pessoa? Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Muito obrigado por todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho. Todo mundo que tem participado dos vídeos, pessoal. Vocês são demais. Gratidão total a vocês. O que você desperta nessa pessoa? Quais são os sentimentos que você desperta nela, gente? Será que é um mix de coisa? Vamos subir aqui agora. Lembrando que a opção 1, a opção dos Exus, do Exu, é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentaliza esse ser amado aí. E vamos descobrir, gente, o que você desperta. E aqui é um conselho para você, tá pessoal? É um conselho do universo para você. Vamos ver. É um complemento a mais. Apagou. Para você escolher a opção número 1, a opção dos Exus, tá? O que você desperta na pessoa que você trouxe para a mesa de jogo? Lembrando que é uma pessoa que você já teve um relacionamento sério com ela. A opção 1 é para quem já teve um relacionamento sério, tá pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos descobrir aqui. Preste atenção na tiragem. Vamos ver o que você desperta nesse ser humano. Para você escolher a opção número 1, o que você desperta nessa pessoa quando ela pensa em você? Quando ela pensa em você, ela pensa em um novo ciclo, tá gente? Ela pensa em se movimentar. Ela pensa em fazer alguma coisa diferente que ela não tenha feito. Ela pensa no relacionamento que vocês têm, na ligação que vocês têm, tá? Embora tenha pessoas aqui que não estão juntos mais, mas vai haver uma reaproximação sim, tá bom? Eu vejo que essa pessoa entende que você é uma pessoa muito justa. Você desperta nela o amor. Você desperta nela o lado racional. O lado mais lógico dela. E aqui eu posso falar para você que tem um dedo do destino aí no relacionamento de vocês, tá? E você desperta nessa pessoa a evolução. Depois que você chegou na vida dessa pessoa, essa pessoa evoluiu muito. Você desperta nela o bem-querer, o desejo de viver, a vontade de conseguir vencer na vida. Você desperta nela vários sintomas de amor aí, tá gente? Por isso que essa pessoa, ela é muito apegada a você. É uma pessoa que no momento, ela quer trazer uma mudança para a vida dela. Quer uma nova oportunidade com você. Parece que vocês realmente não estão juntos, tá? Mas eu vejo aqui que vai haver uma oportunidade para vocês tentarem consertar a situação de vocês. Vai ter um reviravolta nessa situação aí. Uma situação inesperada que vai trazer uma mudança muito boa, entendeu? Vejo que essa pessoa já faz um planejamento, tá? Porque tem muita paixão. Você desperta nessa pessoa o amor. Você desperta nessa pessoa a paixão. Essa pessoa sabe que igual você vai ser difícil achar. Você é uma pessoa que faz ela pensar com clareza, com certeza, com lógica. Essa pessoa te ama, tá gente? Essa pessoa te ama, você tem uma importância grande na vida dessa pessoa aí, tá? Por isso eu vejo ela querendo te dar o melhor, querendo te dar uma estabilidade, querendo te dar uma mensagem positiva, querendo demonstrar para você que ela está em progresso de mudança, aonde ela está se permitindo entender que ela realmente precisava mudar. Mas isso só veio também depois que essa pessoa começou a ter medo de te perder, depois que essa pessoa teve que fazer uma escolha, ou vai ter que fazer uma escolha, ou melhora ou não volta. E basicamente é isso. Essa pessoa sente por você amor, desejo, paixão. Ela acredita que você sente as mesmas coisas que ela sente, tá? E ela não vai desistir de você. Ela vai se esforçar para tentar voltar para a sua vida de uma forma melhor, de uma forma mais honesta, de uma forma mudada totalmente, né gente? Você desperta o melhor dessa pessoa, entendeu? E essa pessoa vai te propor uma relação mais sólida, tá gente? Ela vai querer voltar para a sua vida para reatar um casamento, para reatar um namoro, para ter um compromisso com você, porque ela entende que você é uma pessoa leal a ela, uma pessoa única para trazer felicidade para a vida dela. Então essa pessoa tem um grande amor por você. Lembrando, não tem como combinar para todo mundo, porque são várias energias, tá? Por isso, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa, tá bom? Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Qual o recado do universo para essa situação da opção número 1? Perdoar e aprender. Conforme você perdoa, você atrai o amor para você, você atrai a sabedoria, e você atrai o que você mais quer. chamando a sua alma gêmea. Muitos aqui estão fazendo orações, afirmações, simpatias, trabalhos. E está funcionando. Essa pessoa volta para a sua vida. Essa foi a opção número 1, a opção de Paiogum. Lembrando a vocês, pessoal, que fazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Já falei da promoção de 5 perguntas. Temos também a consulta via videochamada. São 30 minutos. Quem fez, quer de novo, porque vale muito a pena. Quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal lá do Ceará. Fortaleza. Pessoal de Belém do Pará também. Pessoal de Juiz de Fora. Pessoal de Londrina. Gratidão, Londrina. Não adianta, pessoal. O canal Enigma do Oriente está espalhado no mundo inteiro. Tem nossos amigos lá dos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Suécia, Barcelona, Espanha, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui participando do nosso canal. Vamos para a opção número 2. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção número 2 é a opção do nosso querido pai algum. Vamos ver o que você desperta nessa pessoa que você vai trazer para a mesa de jogo. Lembrando que é uma tiragem aqui do número 2. Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá, gente? Essa opção é para quem já teve algum tipo de relacionamento com esse ser humano. Tá gostando do vídeo? Compartilha, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? O que você desperta nessa pessoa? Vamos ver o que você desperta nessa pessoa. Vamos ver o que você desperta nessa pessoa. O que você desperta nessa pessoinha? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Quero mandar um beijo para todo mundo que vai assistir nesse vídeo. Um abraço. Peço a todos os seres celestiais, ao meu pai algum, que abra os seus caminhos, tire toda dificuldade financeira, amorosa, de saúde, né, pessoal? E que você possa, sim, conseguir seus objetivos, tá bom? Sinceramente, isso é meus votos a você. Hoje eu recebi um comentário, pessoal, muito legal. De uma pessoa que estava pensando em se matar. E depois que ela começou a assistir os vídeos, ela ganhou forças e hoje ela já está até com uma outra pessoa. Muito legal isso, né? Muito gratificante, né, pessoal? É um dos fundamentos do canal, só esse. Poder ajudar o próximo. Opção número dois, a opção do nosso querido pai algum, tá? Vamos ver o que você desperta nessa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Lembrando, são várias energias, então não tem como combinar com todo mundo. Por isso a necessidade de você fazer uma consulta particular, tá bom? Então, pra você que escolheu o montinho número dois, do nosso querido pai algum, o que você desperta nessa pessoa? Bom, nessa pessoa aqui, você desperta nela o amor. Você desperta nela a vontade de ter bons momentos ao seu lado. Você desperta nessa pessoa a vontade de ter a família novamente, de ter uma estabilidade pra família, pra quem não tá separado. Você representa a conquista máxima na vida dessa pessoa. Essa pessoa te ama, é um amor verdadeiro, é um amor sólido, tá? Tem gente que infelizmente não está junto, mas volta também, tá? Carta do Sol do lado potencializa muito a primeira carta, porque vocês têm amor um pelo outro, vocês vão viver felizes, vejam a energia do sucesso na vida de vocês, tentaram estragar vocês, mas não vão conseguir. Eu vejo aqui vocês sendo, tendo sabedoria, sendo iluminado, tá? Com a energia do universo, e você com isso conseguindo ter essa pessoa ao seu lado, vocês conseguindo formar a família de vocês novamente. Pra quem está junto, eu vejo que esse amor aí, ele vai ser mais sólido, eu vejo mais reconhecimento dessa pessoa em relação a você, mais desejo de te reconquistar todos os dias, entendeu? Eu vejo que é uma pessoa que ela está equilibrando as coisas, eu vejo que é uma pessoa que ela está no racional, você desperta nela a vontade de ser uma pessoa mais honesta, mais lógica, mais inteligente, e uma pessoa mais ética. Você trouxe pra essa pessoa uma dignidade na vida dela que ela não tinha antes de você. Você foi um dos alicerces dessa pessoa. Talvez ela nunca tenha te falado isso porque é uma pessoa orgulhosa, porém você tem uma importância fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher, tá gente? Gente, ninguém caminha sozinho. Tem uns malucos aí que falam que, ah, tô sozinho, tô bem, mentira. Ninguém caminha sozinho, tá? Esse é o meu pensamento. Vejo que essa pessoa, ela vai se libertar das crenças limitantes, pra quem tá separado, ela vai se jogar nos seus caminhos de novo, ouvindo a voz da intuição dela e querendo viver o agora, querendo lutar pelo amor dela. Pra quem não está separado, vejo essa pessoa saindo das crenças limitantes e se permitindo as mudanças que você tanto fala pra ela, pra ela mudar a determinado jeito, que vai ficar uma pessoa mais interessante e tal, e ela vai se permitir fazer isso, tá? Eu vejo que pra quem tá separado, essa pessoa está paradinha no canto dela, por quê? Ela está buscando se conhecer mais, ela tá fazendo uma reflexão da vida dela, entendeu? Mas ela não vai perder nenhuma oportunidade mais na vida dela. Por isso que ela tá paradinha, vai agir com sabedoria, tá? Essa pessoa te ama, tem desejo de voltar pra sua vida, pretende ter estabilidade com você novamente, vejo vocês vivendo momentos felizes, vocês celebrando muito, tá bom, gente? Essa pessoa e você, pra quem está separado, vocês vão voltar. Pra quem está juntos, a família vai ter uma união que nunca teve antes, tá? Eu vejo momentos melhores pra vocês. Eu vejo aqui também, que essa pessoa aqui, pra quem está separado, ela vai ter que escolher entre dois amores, você e uma outra coisa que ela gosta, ou um outro amor, ou um trabalho, vai ser uma escolha que ela vai ter que fazer, aonde ela vai ter o equilíbrio pra fazer a escolha certa, tá? A escolha certa é você que está separado dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai querer uma segunda chance com você e vai se permitir a mudar. Pra quem está juntos, essa pessoa aqui, está buscando o equilíbrio pra poder fazer você mais feliz. E vejo ela com total flexibilidade, pra poder equilibrar as coisas, pra vocês realmente formarem aquela família feliz dos filmes, das novelas, entendeu? Porque você representa pra essa pessoa a concretização do sonho. Nas duas situações, pra quem está separado ou não, essa pessoa entende que você é a pessoa certa pra ter uma família, pra vivenciar o melhor do amor. A melhor história do amor, na vida, ela pode viver ao seu lado. Por isso que eu vejo aqui, chance de um relacionamento mais sério pra vocês novamente. É uma nova chance no amor do lado da pessoa que você ama. aqui é uma reconciliação pra quem está separado e mais um alicerce pra quem está juntos, tá gente? Tiragem muito bonita essa aqui da opção número dois do nosso querido pai Ogum. Qual o recado do universo pra você que escolheu a opção número dois do nosso querido pai Ogum? Mantenha a mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente do que você imagina. Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe na sua parceria. O universo, ele sempre fala com a gente, gente. É muito legal aqui. Essa pessoa aqui volta pra sua vida mais sólida, pra quem está separado. Pra quem está junto, vai acabar aquela briga boba, aquele silminho bobo, entendeu? E vejo vocês mantendo esse elo de amor, tá bom? Mas como é uma tiragem pra várias energias, se não combinou com a sua tiragem, com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Buzio Staru e também Baralho Cigano. E vamos agora pra opção 3 do nosso querido Pai Oxóssio. Pra quem já teve alguma... Pra quem não teve nada com essa pessoa ainda, mas você quer saber o que você desperta nessa pessoa. Olha que gostoso. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo. Você nunca teve nada sério com essa pessoa. Vamos ver o que você desperta nesse ser humano. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pro canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que você desperta nessa pessoa. que você desperta nessa pessoa, pessoal. que você desperta nessa pessoa. Mentaliza a pessoa aí, por favor. pra você que escolheu a opção número 3 do nosso querido Pai Oxóssio. O que você desperta nessa pessoa que você pensou. Lembrando que a opção pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver o que você desperta nessa pessoa aqui. Então, pra você que escolheu a opção número 3, tá? A opção do nosso querido Pai Oxóssio. O que você desperta nessa pessoa? Você desperta nessa pessoa a vontade de duelar por você, de brigar por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já está com uma nova ideia de lutar por você. Não é só amizade aqui. Essa pessoa tem medo de te perder, tá? E a pessoa sabe que tem que escolher alguma coisa, equilibrar alguma situação pra poder ficar com você. Mas ela tem um sentimento travado. Então, esse duelo está sendo entre o coração dela e a cabeça dela. Por quê? Essa pessoa já quer você. O único problema aqui é que ela está tendo um duelo com ela mesma, entendeu? E essa pessoa aqui tem muito medo de te perder. se ela ficar em cima do muro ela sabe que ela vai acabar te perdendo porque você é um achado. Você é uma pessoa maravilhosa. Ela tem um encantamento por você muito grande. E ela tem que escolher uma direção e agir com rapidez. E por ela ficar parada ela tem medo de te perder. Eu vejo aqui essa pessoa ela já tem sim uma paixão por você. Ela já deseja se entregar a você. Tem desejo sexual também aqui pra maioria das pessoas. e você entrou na vida dessa pessoa mudou a visão dela de uma certa forma pra vida. E com isso você foi ganhando oportunidade no coração dessa pessoa. Essa pessoa aqui deseja ter um início de alguma coisa com você. Um início calente. Tem desejo, tem amor, entendeu? E essa pessoa pretende se jogar pra você. Ela já está estudando algum tipo de plano pra vocês terem momentos felizes. Ela já está maquinando alguma coisa pra vocês terem aquele momento quente entre vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui no momento ela está parada porque ela está em conflito com ela mesma. Ela não sabe se é certo ou não mas ela vai agir ela vai querer o início vai aproveitar essa oportunidade. Ela está planejando alguma coisa pra vocês terem uma noite de amor pra vocês se aproximarem mais. Essa pessoa já está já tem apego por você, tá? Mas é uma pessoa que ela não sabe como agir e vejo ela agindo no racional ela bolando uma estratégia justamente pra ter um momento com você, tá bom? A conexão de pensamentos de vocês é muito grande essa pessoa sabe o que ela está sentindo não é qualquer coisa ela não quer só fazer sexo com você ela também tem desejo ela sabe que você pode ser uma pessoa maravilhosa pra vida dela por isso que ela já faz planos e logo logo esse ser humano aqui vai te surpreender que energia é essa, hein? E eu escolhi a opção 4 acredito? Qual o recado do universo pra essa opção do Pagos Sócio? Monta em breve decida o que você quer que vai vir até você eu estou falando pra você reconciliação pra amizade que está separada pra quem esfriou um pouquinho essa pessoa volta pra você pra você realmente você estudei nessa história aí que eu acabei de falar eita Lilê que delícia mas se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular você já sabe o número é o 2199-703-7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa não combinou com a sua realidade faça uma consulta tá pessoal? jogamos busos, tarô e também baralho cigano tá gostando do vídeo? deixa um coraçãozinho deixa o seu like se inscreva no canal e ative o sininho aí pra toda vez que tiver um vídeo novo você ser notificado opção 4 do nosso querido pai Xangô é a minha opção também vamos ver o que que você desperta nessa pessoa lembrando que é uma pessoa que você nunca teve nada com ela tá pessoal? você nunca teve nada com ela é uma amizade nova uma amizade antiga ou até um futuro amor né? mentaliza essa pessoa aí eu explico bem explicadinho pra não ter confusão é uma pessoa que você nunca teve nada com ela vamos ver o que você desperta nessa pessoa maravilhosa aí traz a energia dessa pessoa pra cá tá bom? tudo bem com vocês? opção número 4 a minha opção a opção do querido pai Xangô também vamos ver aqui pessoal o que você desperta nessa pessoa canal enigma do oriente traz a energia desse ser humano pra cá o que você desperta nessa pessoa pra você que escolheu a opção número 4 o que você desperta nessa pessoa bom você desperta um certo sofrimento nessa pessoa por quê? essa pessoa gostaria de ter algo com você só que essa pessoa parece que ela tem um compromisso entendeu? aonde ela não se decide embora eu veja ela tomando algum tipo de decisão pra poder ser beneficiada pra você ser beneficiada tá? e com isso ela fica com o coração partido é uma pessoa que ela tem dúvidas do que fazer como eu falei ela pode ser casada pode ter alguém na vida dela mas ela quer envolvimento emocional com você e isso tá mexendo muito com a cabeça dessa pessoa essa pessoa que já tem paixão já tem amor por você é uma pessoa que quer cuidar de você é uma pessoa que você faz bem pra ela e por ela não poder viver esse relacionamento agora o lado oculto dela que nem ela sabe porque às vezes ela fica mal mas ela fica mal com esse afastamento que vocês estão tendo aí pra quem tá afastado ou com esse esfriamento essa pessoa fica sofrendo fica triste fica abandonada sem você só que nem ela ainda acordou pra isso porque isso tá oculto nela mas de vez em quando ela para e quando ela observa ela está pensando em você porque já tem amor gente não adianta a pessoa que ela tem não cuida não faz nem metade que você faz e nem fez entendeu por isso ela tem que tomar uma decisão pra você que essa pessoa não tem ninguém ela terminou o relacionamento ela está naquela época de sofrer ainda mas ela vai te dar uma oportunidade essa pessoa aqui gente e você vocês vão viver momentos favoráveis ainda eu vejo essa pessoa acreditando nos sentimentos e nas possibilidades de ter alguma coisa com você pra quem tá separado vocês vão ficar juntos vai ter um novo início tá aqui vai ter um relacionamento com essa pessoa a verdade tá muito clara na mente dessa pessoa ela já sabe que ela quer isso até porque saiu o casal rei de copas e a rainha de copas aqui e a carta do início vocês vão ter um relacionamento com a pessoa que você gosta porque você traz pra essa pessoa novos caminhos você faz o bem pra essa pessoa a sua energia é maravilhosa só que essa pessoa é uma pessoa orgulhosa uma pessoa mandona também porém é uma pessoa amorosa não é tão amorosa mas é uma pessoa que tem amor no coração com você sim mas é uma pessoa fria ela não é aquela pessoa cheia de dengo sabe mas é uma pessoa honesta e ama e gosta mesmo tá quando essa pessoa gosta ela não trai ela é uma pessoa muito honesta só não é uma pessoa de ficar de muito mimimi tá gente linda essa tiragem aqui da opção número 4 da opção do nosso querido pai Xangô qual o recado do universo pra você vale a pena esperar essa pessoa o tempo divino está agindo na sua vida amorosa a espiritualidade está agindo e chamando a sua alma gêmea orações simpatias estão dando certo nessa situação aqui pessoal se você gostou deixe um coraçãozinho comente entendeu deixe o seu like ative o sininho mande esse vídeo pra sua amiga pro seu amigo que está precisando de uma palavra amiga está precisando saber o que está acontecendo na vida dela somos do canal Enigma do Oriente que o pai Xangô faça justiça na vida de todo mundo abra os caminhos de todo mundo e que traga muitas felicidades pra vocês um beijo no coração um beijo no coração para vocês e que traga a sua alma gêmea e que traga a sua alma gêmea e que traga